E aí, tranquilo? Vamos conhecer o curso Jigo HQ? To the bad mobile! Fala, galera! Então, estamos aqui no espaço físico do curso Jigo HQ, onde acontecem as aulas presenciais do curso. O curso já existe há seis anos, estamos caminhando para o sétimo ano. As aulas são em três estilos, tem o comics, cartoon e mangá. Cada aluno fica com uma apostila, tipo essa aqui, tá aqui. Cada um fica com o seu exercício, o professor vai corrigindo durante a aula. E a proposta aqui é o seguinte, não que você aprenda a copiar desenhos. Isso aí você já tem um monte de canais fazendo isso, você pode pesquisar em revistas, livros. O que eu gostaria que você aprendesse aqui com a gente no curso é a criar desenhos. E isso é feito através da nossa metodologia de associação de formas geométricas simples para criar figuras mais complexas. A proposta é que você, seguindo a nossa metodologia, fazendo exercícios, treinando em casa, você consiga criar seus próprios personagens, suas próprias histórias, seus próprios roteiros. Então, agora aqui no nosso canal, além dos comentários de quadrinhos antigos, que a gente chama na cartela do vídeo de museu dos quadrinhos, você também vai ter as aulinhas de desenho, tá? Essas aulas são voltadas para os alunos principiantes, alunos iniciantes. A faixa etária que a gente aceita alunos aqui no curso é a partir de oito anos. Então, se você tem aí de sete para oito anos, já pode começar a assistir as nossas aulinhas aí e fazer o seu treino em casa, tá bom? Quem já é aluno, as aulas aqui no YouTube são um reforço para as aulas presenciais. Se você não mora aqui em Araruama, não mora na região dos lagos e quer participar também das aulas, não tem problema, você vai assistir o vídeo, vai fazer os exercícios e faz aqui no comentário qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Mas esse vídeo aqui hoje é só para apresentar como é o nosso espaço físico e te mostrar como é o nosso curso, beleza? Então vocês estão vendo que é um espaço bem colorido, cheio de livros, cheio de action figures, cheio de bonecos, é bem decorado, a gente usa o laranja nas paredes, que é uma cor que estimula a criatividade, estimula o diálogo, a conversa, tá? As aulas são com música, são bem divertidas, não são aulas paradas, muito técnicas. Então se você está aqui passeando na cidade e quiser conhecer o nosso curso, chega aí, vai ser um prazer receber vocês. Se você já é aluno, muito obrigado, se um dia você já foi aluno, espero que a gente tenha contribuído para o seu crescimento aí no campo do desenho, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, esse vídeo foi só para apresentar o nosso curso mesmo, fiquei com as imagens, um pouquinho das aulas, como funcionam as aulas e eu te espero aqui para as aulinhas online, beleza? Beleza? Ainda essa semana já vai ter a aulinha de cartum aí, a primeira aulinha de cartum para você acompanhar aí de casa. Valeu? Tchau! 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 Ah, já ia esquecendo, uma pergunta muito comum que todo mundo me faz, precisa saber desenhar para entrar no curso? Claro que não, né? Precisa que você querer aprender a desenhar, isso que é importante, tem vontade de aprender. Saber desenhar para entrar no curso? Nenhum deles, nunca vi falácio. Eu preciso saber falar inglês para entrar no curso de inglês? Não precisa não, valeu? Então tá, te espero aqui, gente!